Sem dúvida nenhuma, a resposta primeiro para nós, nós nos esforçamos diariamente, sabemos que é diferente, uma equipe que começa com a expectativa extremamente alta e com quase obrigação de vencer as competições, diferente de uma equipe que começa com o que vier lucro, então isso nos traz uma pressão, uma cobrança muito grande, mas é melhor vestir essa camisa com essa responsabilidade do que estar em outras situações, eu não trocaria essa situação que nós vivemos por nada.